Ah, ótimo. Quer comer uma coisinha também? O que você tá comendo? No momento? Eu vou até deixar você, tá? Eu também tava combinado. Pronto, eu deixo você aí respondendo essa, tá? Vou te acompanhar. Olha, primeiro, assim, é um prazer ter você aqui no Bar do Gogó. Muito grande. Sabe a admiração que eu tenho por você já há bastante tempo? Não, eu que tô muito feliz com o seu convite. Falei, não, eu não acredito. Paulinho Gogó, meu ídolo. Que isso? E vim aqui nesse bar maravilhoso, né? Mas tá bonita aquela estátua, hein? Toda ela em tamanho normal. Eu vi... Eu não tinha visto. Não tinha visto? Não gostei desse procedimento seu, não. Ai, desculpa. Falando em procedimento? Procedimento? Falando em procedimento? Lá vem você. Você não precisa mexer em muita coisa, absolutamente quase nada, mas aí você decidiu fazer um procedimento. Fala qual o procedimento que você decidiu fazer e aí entornou o caldo todinho. Fala aí. Não, sabe o que é? Sabe aquelas bundas das bunny cats, lembra? Aham. Aí tinha um negócio lá na clínica que você... Parece uma cuia, sabe? Aham. Uma tempo, ué? Aham. Que você coloca, aí ela faz uma sucção. E eu fui experimentar porque eu achei que era aquilo que resolvia. E aí fiz, legal, na semana um lado ok e o outro não voltava. Ué. Porque deu um... E aí começou a inchar uma outra bunda. Pai, você já tem uma... Desculpa, com todo o respeito, mas você já tem uma bunda. Foi. Foi nascendo outra bunda? Foi. Na lateral. Começou a inchar. Esse procedimento que você fez era pra aumentar a bunda? Não, foi pra deixá-la mais empinada. Dona Carlota, a senhora deve ter fazido muitos procedimentos. Referência. Agora minha bunda tá normal, tá tudo bem, só tenho duas. Não, é uma só. É uma banda? É uma só. Só que Hemisfério Norte é Hemisfério Sul. É isso, é isso. A terceira... E vem cá, assim, você cantou um tempão, acho que não tem problema nenhum perguntar isso, mas você cantou um tempão com o pessoal da rapaziada. E quando você decidiu, eu falei, eu vou fazer carreira cantando sozinha. Na verdade, eu comecei sozinha, Adriana Ribeiro, gravei com o Luiz Carlos do Raça Negra, gravei com o Martinho da Vila, Demônios da Garoa. Aí veio esse projeto do Adriana e a Rapaziada, que era essa coisa de mistura rap, essa mistura diferenciada que a gente fez. Tinha começo, meio e fim. Acontece que os primeiros meninos quiseram seguir carreira solo, foram eles que quiseram. Aí a gravadora já tinha feito o disco, tinha feito essa música, aí não podia parar, tinha que continuar. Tanto que o nome não era meu, não sei se você sabia. Não. Depois eu tive que continuar minha carreira sozinha, porque eu não podia. Usar. Usar, Adriana é rapaziada. E aí trocou de rapaziada e tudo, mas hoje eu tô com a rapaziada do Govão. Aê! 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 Que moral, hein? Tem mais alguém na tua família que é músico, que canta, que toca algum instrumento? Meu pai, já falecido, era pianista. Meu avô era chefe de naipe de metais de orquestra. Tudo da parte do meu pai. Lá em casa todo mundo também toca alguma coisa. Não fiz nada, não fiz nada, juro por Deus que não fiz nada. Chegou. Não, fica tranquila, fica tranquila. Vou botar aqui na camisinha. Não, tem que ser com cuidado. As coisas não podem ser... Brilha sonora. Claro, não pode ser. Sonoplastia. Deixa comigo aqui. Tem água? Ah, você prefere água? Prefiro. Mas tá boa. Ele é aquele lá que você falou? Não! A sopa? Não, eu tô... Eu tô experimentando que isso aqui é controle de qualidade. Você não vai tomar qualquer coisa aqui, não. Pode beber que tá geladinho. Onde é que você veio o mundo? Que lugar? Nasci em São Paulo. São Paulo. Mas foi criado ali no Jaçanã. No Jaçanã? No Jaçanã. Ah, tem melodia com... Ou se tem. Tem tudo a ver. Que é dos demônios da garoa, né? Que são meus padrinhos também. Exatamente. Então vamos fazer uma homenagem? Vamos! Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã Tá bonito, vai! E além disso mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme quando eu não chegar Meu Deus Sou o filho único